E o Round 2 é com você Bruno, nossa rivalidade vem através de anos, através da semana passada E tá aí, é o Machamp, Bruno Machamp, time totalmente lutador Opa, botei isso aqui, mas eu vou me arriscar, vou me arriscar, se não, talvez eu mude pra outro time Deixa eu ver o time, porque se não, eu mudo agora, mas eu não queria, não, não, não vou Não vou, se não, depois eu dou um jeito, vou tentar com ela, vou tentar com ela Devidamente por causa dos buffs, se os buffs aí em questão, eu preciso dela Então vamos, eu falei, como eu falei, você viu no vídeo passado, eu vou tentar esse time Pra ajudar alguns jogadores free to play Se eu conseguir, vou tentar fazer minha estratégia, eu já pensei aqui Se eu conseguir bem, se eu não conseguir, meu filho, eu sinto muito Eu vou à Vera Então esse vídeo pode ser mais longo Já é tradicional, né, o vídeo do Bruno é mais longo Por causa dessas duas tentativas que eu vou fazer, beleza Eu creio que eu vou conseguir nessa, de primeira Então vamos lá, porque minha estratégia é minha estratégia, me desculpa Não é qualquer estratégia, não é qualquer coisa Vamos lá Vamos pegar aquele cara que tem a fraqueza do... da suona, né Mira nele e vamos lá Vamos começar a dar golpe Só pra... Batendo nele já Nem preste atenção que eu botei ela com um tanque, cara Demone Ah, eu botei, mas eu botei de propósito, lembrei Botei de propósito porque depois que acabam os buffs, ela fica meio que inútil pra gente Lembrei agora Tá, o buff, o máximo que eu posso buffar o... Personagem principal, é... Ele, né Vamos, vamos, vamos crer Vamos lá Vamos lá, eu botei o fio no máximo, deixa eu ver se ele faz o que mesmo Vou usar esse aqui pra ver se me ajuda mais Tá dando cheiro a dormir, o cara tá doido, cara, tá doido Aumentou a mira No máximo Deixa eu falecer, deixa eu falecer Não vai dar Dá uma confusão, Ray Ixi, isso aí Aqui tá com mira alta, né Confusão pra ver se ela atrapalha Depois eu vou dar um Ares Leste também, ver se ele dá um Flint 6 mil, cara Olha isso Vou rever, dá aqui uns golpes aqui, cara Tá dando 3 mil dele, cara Que que é isso que tá acontecendo Sabia que minha estratégia funcionava Com toda a humildade do mundo Deu Flint Isso É só isso que eu queria, filho Só isso que eu queria Só isso que eu queria Toma Toma Aí ó Melhor estratégia possível e imaginável quanto o Bruno É essa Descarte qualquer outra Depois eu vou mostrar o time que eu ia apelar com ele Eu tinha um time apelão Mas aí envolvia um cara que já foi usado Eu queria fazer uma estratégia diferente Entendeu Próximo é a Agatha Eu vou deixar aqui Aqui ó Se esse time não funcionasse Que eu tava duvidando muito Que ia funcionar sim Eu ia vir com ela Eu ia vir com eles Eu duvido que não funcionasse Duvido Mas não precisou Estamos aqui E o próximo vídeo Vai ser com a Agatha Vai ser com a Agatha De um time Se você já viu rapidamente De montado Eu vou até revelar aqui logo Tem uma Tô pensando uma estratégia Se vai dar certo Eu não sei Tô pensando Dá uma estratégia aí Tá Se tudo der certo Eu vou dar uma estudada aqui antes Eu vou repassar minha estratégia Não tem nada anotado Tudo na minha mente Vou repassar a tática E vou trazer o vídeo da Agatha Beleza? Nos vemos No próximo vídeo